O surto viral se espalhou pelo mundo em alguns dias. Mila Yeldovich precisa correr para salvar a humanidade. O que você quer de mim? Eles deixarão de existir em 48 horas. Não haverá sobreviventes. Resident Evil 6 Onde está esse antivírus? Vai para a Raccoon City em 48 horas. Entra na colmeia e você terá a sua resposta. O tempo está correndo. Hoje, logo após a novela topíssima. Comédia de segurança na colmeia para o máximo. Duvido que consiga correr tanto tempo. Onde estou? No Cine Record Especial.